3, 2, 1, 2, 1 5, 2, 1 Pula, pula Está baixando, mais alguma informação? É isso aí, vocês estiveram lá na barragem de Belo Jardim, qual é o recado que vocês dão nesse momento para a população aqui em Ribeirinha da cidade de São Caetano? Pelo menos no momento não existe nenhum perigo, o nível do Rio de Pujuca está baixando, tudo sob controle, está caimbo, está sob controle, houve algumas invasões em Itacaimbo, algumas casas derrubadas que foram construídas na marcha do Rio, marcha está tudo normal, tudo sob controle, o povo de São Caetano pode estar tranquilo, porque pelo menos hoje não vai haver nenhuma tragédia, está tudo sob controle. É isso aí, aqui falou a voz da experiência, o Carlos Bezerra está aí justamente no de hoje e o... Esse aqui é o grande Pacheco, Pacheco em 1981 houve uma grande cheia, você naquele momento você estava onde, em 1981? Estava em casa por acaso. Estava em casa, mas você veio até o Cabo Gá e viu aquela cheia de 81? Vim marcar a presença. Marcou a presença? É isso aí, esse é o grande Pacheco. Hoje é a cheia da feira, muita gente aqui hoje. Hoje, né? A cheia da feira, a cheia, a feira da cheia hoje. O grande Pacheco, o homem, o homem, o homem político, né? O homem munganguento aí daqui de São Caetano, o Pacheco em 1981, ele disse que presenciou toda essa cheia. Você acha que a de hoje vai ser maior do que aquela de 81 ou não? Só que saiba que é isso, vai ficar nessa. É isso aí, a voz da experiência aqui do Pacheco. Pergunta lá, por sinal. Vamos lá. O pai desse menino deve ser lindo. Mas é assim mesmo. Mas ela é bonitinha, a mãe? É assim mesmo. Quem fica com o pai, quem fica com a mãe. O pai desse menino deve ser lindo. São Caetano E consequentemente baixar o nível da água do Rio Pujuca Só lembrando que na rua do Sapo Já voltou a normalidade A chuva veio a enchente e veio Passou quase 2 metros Já está o córrego normal A rua do Pão já começa a se normalizar A barragem do Cruzeiro Que arrebentou também já começa a tranquilizar E para Caraburui região O Rio Pujuca pelo menos Neste momento começa a baixar o nível Muito obrigado prefeito Sem dúvida nenhuma, obrigado a vocês por esse apoio Por essa assistência Realmente é uma coisa muito importante o que vocês estão fazendo Dando essa cobertura Não só para São Caetano Mas para todas as cidades após São Caetano E com certeza, sem dúvida nenhuma Nós vamos esperar nosso Deus Todo-Poderoso Que não vamos ter Tanto prejuízo nessa natureza Até porque nosso povo é carente E eu confio em Deus Que se Deus quiser, vai dar uma parada Vai dar uma estiada, assim eu espero E o povo de São Caetano, fique tranquilo O povo que está desabrigado Que entre eu, vice-prefeito O futuro prefeito Jadiel Braga Nosso povo, nossa gente Não vai ficar desabrigada A gente vai procurar meios Para ajudar a população Que na verdade foram prejudicada Com esse temporal E que porventura venha a acontecer Outros temporais E que a gente está aqui alerta Para dar todo o apoio Toda a assistência Que for necessário As pessoas que estão desabrigadas No município de São Caetano Rádio Jornal Rádio Notícia O dia seguinte Bora, pulou Vér hineleleu Véraleu Não vai ficar Já acabou na cidade Aqui é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL